Quem não assistiu, por favor, entre no site da igreja e assista a palavra. Esse estudo foi bem colocado aqui no curso de quarta-feira, foi apresentado de forma muito boa e produtiva. E nós saímos daqui enriquecidos com a palavra de Deus mais uma vez. E que assim seja todos os dias das nossas vidas. Amém? Amém! Agora, se apresentar aprovado diante de Deus, é uma luta diária. É por isso que a Roberta não para de colocar lá, olha o Deus, vamos ler a palavra de Deus. Porque não adianta só ler, né? Temos que colocá-la em prática. Como hoje é o dia da teologia, eu gostaria de falar em uma área da teologia que fala sobre amor. E aí eu tenho que lembrar o grego, me ajuda aí, o grego aí. Agape, Filéu e El, são as três formas que a Bíblia, existem outras coisas também dentro da Bíblia, mas a gente vai falar, vai se prender aí uma parte só, dessa parte do amor. Coloca aí o tema para mim, por favor, da mensagem dessa manhã. Você sabe o quanto Yavé ama você? É a pergunta nessa manhã. E aí, traduzido, né? Você sabe quão grande é o amor de Deus pela sua vida? O quanto Deus tem te amado? E aí nós vamos falar do amor ágrafo. Um amor que pertence àquele que é digno de todo louvor, toda adoração. A adoração. A pergunta é justamente essa. Você sabe o quanto Deus ama você? Coloca-se na sua mente. O amor de Deus, ele pode tocar o seu coração e mudar a sua vida. E às vezes, a gente acha que é só uma vez quando acende a Jesus, não é? Já mudou, tudo passou. É como eu gosto de brincar às vezes com aquele, né? Falando lá do Martinho do Péu, que ele falou, pensou que ele ia afogar o velho homem na mais água lá no peito. Ele não falou isso. Nem mesmo, mas ele falou, foi um desses pregadores aí. Pensei que eu ia afogar o velho homem na água, mas eu descobri que ele sabia nadar. Ou seja, às vezes a gente precisa afogar todos os dias, né? O velho homem, a velha mulher, precisamos sufocar a carne. Então, o amor de Deus pode mudar qualquer área da sua vida e qualquer parte da sua vida. A palavra de Deus vai te ajudar a entender isso. O amor dEle. A profundidade do amor dEle, de Deus por você. É somente através da palavra de Deus que a gente tem uma compreensão precisa desse amor. Porque um dos versículos que a gente gosta de falar de Bó é o João 3,16. Todo mundo sabe, não é? Mas o difícil é explicar esse versículo. Explicar esse amor, né? Esse amor água, que é proveniente de Deus. Mas esse amor não está longe de nós, porque nós podemos nos comunicar com esse amor. É um atributo de Deus que Ele se comunica conosco, o amor dEle. E se comunicou através do sacrifício do Seu Filho, Jesus Cristo, a cruz do Calvário. Bom, o texto que eu quero ler com você nessa manhã se encontra na carta do 1º João, no capítulo 4, dos versículos 8 ao 10. Que diz assim, Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. E Deus enviou o Seu Filho de Gênero ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, Mas, em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho Para a propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é tão perfeito, que antes que você escolhesse amar a Deus, Ele tinha amor primeiro. É um amor que é difícil explicar com palavras. É difícil explicar verbalmente. Quando eu era pequeno, os pastores gostavam muito de pregar do grego antigamente, né? Eles gostavam de ir lá na raiz, lá no grego, e falar do águia, e falar do fidel, e falar do rezo. Eles gostavam de desmiuçar bem isso. Antigamente era muito ensinado isso. E a gente não está longe, mas você pode compreender isso melhor, lembrando a palavra de Deus diariamente. Essas três formas de amar. Uma é amar o irmão, é amar o amigo. A outra é amar o amor de marido e de esposa, né? Que é o amor ético. O que deve ser realmente algo verdadeiro na vida do casal. Eu gosto de ver quando o José e o Gusto estão a vida aqui, eles dão mesmo, né? Boa tarde. Eu vejo amor, muito amor nisso. Isso pra gente, isso pra gente sabe o que é exemplo de amor. O amor de um homem, de uma mulher, é lindo. Sabe quem criou esse amor? Deus, porque ele nos amou primeiro. Ele nos deu a oportunidade de ter alguém. Fábio olha todo dia pro lado e sabe, né? Que pode virar pro lado lá, e ela vira pro lado de cá, e os dois estão ali, um aquecendo o outro. No calor tá uma abanando o outro. Tão dando boas risadas juntos. Coisa mais linda que tem é a união de um homem e de uma mulher. Coisa perfeita. Mas quando, quando o leito é algo sagrado, né? É um leito abençoado por Deus, é um casamento abençoado por Deus, instituído por Deus. Quando o casal vive a primazia do amor verdadeiro que Deus criou, até o teu amor foi Deus que criou. O amor que um casal sente é algo perfeito. E quando a gente sente aquela saudade, ou então quando a gente liga, né? Porque é normal o casal ter aquela de briguinha, né? Aí depois da briguinha, o que acontece? Tem os beijinhos, né? Tem os abraços. Tudo isso é permissão do Deus. A palavra de Deus diz que a ira, né? A gente não pode deixar a ira se pôr. Acabou o dia? Tem que acabar a ira. O apóstolo Paulo, ele fala algo tremendo sobre o amor, que a gente sabe, né? Ele fala aqui, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor, seria como um metal que ressoa. É assim, né? O barulho, peraí. É rápido, né? O barulho rápido. Mas o amor, quando é geloído e verdadeiro, ele fica fazendo barulho todo dia. O coração bate forte um pelo outro. E de fato, nós devemos amar a Deus na mesma intensidade que a gente ama um ao outro. Vocês gostam de ver filme, romântico? Nem todo mundo gosta. O homem geralmente não gosta muito, né? Eu tive que assistir um com o Isabela ontem à noite, não foi? Aí no final, ela chorou, falei, calma, filho, é assim mesmo. Nem sempre, né? O amor pode ser. Às vezes, a gente ama tanto nossos filhos, né? Que a gente tem que fazer certo. Sabe que tem fixos. A gente tem que assistir até filme romântico. Até porque tem cena, ó, pulos assim, ó, vamos embora. Agora dá, a verdade, fixos dá pra pro lado. Tem cena que não dá pra ver, tem cena que dá pra ver. Eu tenho que saber o que ela tá assistindo. Mas, a gente precisa amar intensamente nossos filhos, nossa casa. A gente precisa amar como Deus nos ama. Ele te amou primeiro. O amor a Eros é maravilhoso quando ele é vivido dentro do amor de Deus. Ele é perfeito quando ele é vivido realmente dentro do amor de Deus. Amor esse que a gente não consegue explicar. É um amor obediente, né? Gera obediência na gente. E a gente aceita aquilo que Deus deseja. O casal precisa ser feliz. Em todos os sentidos. Porque se o casal não é feliz, é repetido nos filhos. E os filhos vão carregar isso pra outra geração. Tem coisas que precisam ser avuladas na nossa vida. E a gente precisa realmente mostrar pros nossos filhos, mostrar pra nossa família, que existe amor e que o amor foi Deus que nos concedeu. Até o amor de marido e mulher foi Deus que te concedeu. E você tem que zelar e batalhar todos os dias pra alimentar esse amor. Foi igual aquela música que a gente cantou naquele dia, né? Que o amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. E onde existe o amor, não há guerra, não há dor. Só o amor. De fato, o amor tem que ser de vida e verdadeiro. E o amor, ele pode se expiar. Sim ou não? Quem acha que o amor pode se expiar aí? Levanta a mão. Quem acha que o amor pode se expiar? Mas não deveria, né? A gente luta pra que ele não exprime. Agora, imagine se Deus expriasse o amor dele contigo, Gil. Como é que você ia chegar aqui na frente e falar assim, Obrigado, Deus, por mais um ano de vida. Já pensou? Se Deus expriasse o amor dele com a gente, Jesus não teria vindo aqui à terra. O amor de amizade também é interessante. Quando a gente fala de amigo na Bíblia, eu quero ver o pessoal aqui é bom na escola bíblica dominical. Qual foi os dois amigos aí que um ajudou o outro pra que o outro não morresse? Quem foi? Vamos ver. Isso aqui é meu oráculo, ele acerta na música. Era aquele Davi e... Jona. Foi um amor incrível, né? De amizade. Sabe o que mais me distece? É quando alguém pega a palavra de Deus e distorce. E distorce. Isso tem que ser combatido aqui. Tem que ser combatido aqui, tem que ser combatido em casa. A gente não tem que ter medo nem receio de falar a verdade. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amizade entre amigos existe. Quando a gente ama um amigo, ele pode se tornar o quê? O que é a palavra de irmão? Um? Um irmão. Agora, tem gente que não consegue entender isso. Anos na igreja não sabem que você deve amar o seu irmão. Como Cristo nos amou. Tem gente que não consegue entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. E se eu não consigo amar o Fábio que eu vejo, assim, com meus óhinhos, né? Se eu não consigo amar ele, como eu posso falar que amo a Deus a quem eu não vejo? Porém, cair uma previsão aqui, né? Filhos, não a menos de falar, mas de língua, mas de fato de verdade. Amém! Que de fato, de verdade, seja de amor e o nosso amor. Até porque, aqui diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. E se você conhece a Deus, você ama, você perdoa. Você afasta aquilo que não deveria estar dentro de você E de fato Eu falei isso aqui quarta-feira No estudo A gente entra na igreja A gente não deve pensar em outra coisa A não ser adorar o Senhor Deixar o falatório por lá de fora Esse negócio de ficar levantando E conversando na hora do sermão Ou usar os arredores da igreja Para ficar falando coisas que não deveriam Se as pessoas envolvidas não estão presentes Isso é falta de amor Falta de sabedoria Vai falar de alguém Chama para conversar E pede perdão Se houve algum problema Se houve alguma dificuldade Peça perdão Não fique pelos cantos falando Porque aí é coisa do diabo O negócio de falar Se a parte envolvida está ouvindo Isso é coisa do diabo Isso não é amor É muito longe disso daí O amor O amor Ele perdoa Ele entende O amor Ele deve ser vivido Nas nossas vidas O amor é genuíno E Ele é Deus Que te dá esse amor Existem pessoas na Bíblia Que não entenderam Não entenderam O significado verdadeiro Da amizade Por exemplo Quando a gente chega Em um texto lá A Isaia diz assim Um ou outro Ajudou em dia Se esforça Mas é para fazer Coisa errada É para adorar Ele Tem gente que ama Sabe o que? O dinheiro Não foi esse sentimento Jesus Cristo falou Isso bem categoricamente E tem gente Que tem dois senhores Você não pode amar Dois senhores Você só pode amar um Porque se você Tiver dois senhores Um vai ficar Todos os dois Vão ficar insatisfeitos Com o seu avô Esse avô Não pode ser dividido O amor de Deus É somente para ele A gente aprende isso Desde pequenininho Lá nos mandamentos Lá nos mandamentos Da Bíblia Deu ter o nome Um dos primeiros Mandamentos Qual é? Amarás Ao Senhor De todo E não terás O que? Outros E que outros Deus E que outros Desses três São imagens? Será que são imagens? Também, né? Imagem Dinheiro Dinheiro Tem gente que valoriza Mais o carro Do que a esposa Deve Deixa o carro Brilhando Mas não é capaz De pagar uma unha Para a esposa Um salão Tem gente que ama Mais as coisas Materiais Do que as coisas Que Deus te dá De fato Que você vai carregar Para o resto da vida O amor que você tem Grande e bonito Pela Michele E Michele Pelo Alá Luta um pelo outro Isso é muito lindo A gente aprende Com os nossos irmãos A amar A perdoar A gente olha Na alma das pessoas E vê o quanto As pessoas são importantes Hoje mesmo A Elisa Estava conversando Comigo Sobre o negócio Se uma mulher Mexer com você Ficar te paquerando O que você faz Você fala comigo Ou eu não falo Eu falei Ué Fala Ah mas se eu for lá Arrumar confusão Pode eu separar a confusão Vou fazer o que Mas ela falou Que as vezes A gente precisa Até não falar Para evitar Problemas O Gil é muito ciumento Ela falou assim Não Não é muito ciumento não Tem certeza Sei não aí Gil Tem que ter ciume rapaz É verdade A Bíblia diz Que a gente precisa Ter ciume mesmo Ciume é igual Mas não quando é doentinho Não quando é doentinho Igual a gente vê aí Com as pessoas Que distorcem as coisas O ciume é como a morte Veja lá em Proverga Ciume é como a morte É um sentimento forte O ciume Mas por que você sente ciume? Por insegurança? Não O ciume que a gente sente É porque a gente ama Tanto aquela pessoa Ama tanto Tanto Que a gente quer Aquela pessoa só para a gente Duvido, né? Vai querer compartilhar O Gil aí? Duvido, né? Vai ter ciume, não vai? E o Gil também Não vai querer compartilhar Por quê? Porque ele tem ciume O homem tem ciume da mulher A mulher tem ciume do homem Isso é normal A gente ter ciume das coisas Isso é normal É natural O que é anormal Isso virar um Deus E virar uma idolatria No teu coração Ao ponto de você Querer prender a esposa Trancar a esposa Ou a esposa Trancar o marido Porque às vezes Tem esposa que tranca o marido Ela está entrando Com ensaio do corpo Não, não vai com ensaio do corpo Não, tem muita irmã lá Não sei o que Que é isso, irmão Aí não Aí já é doente É coisa doentia A gente não pode Prender a esposa O marido Por algumas coisas O amor de Iluína Ele vence Essas dificuldades Do ciúme Exagerado Mas o ciúme É normal Eu tenho ciúme É normal ter ciúme O anormal É não ter ciúme Agora Você ter um ciúme Doentio Aí já também Não é coisa que Deus não Tá Bom O texto Que nós vemos Na carta do meu irmão Ele fala exclusivamente Realmente Do amor de Deus Que ele é compartilhado Com nós Só que quando Deus Compartilha o amor dele Com nós Por exemplo Ele compartilha Com o Fábio Aí o Fábio faz o que? Compartilha com quem? Com a Roberta E a mesma coisa acontece Da Roberta Para o Fábio E quando esse amor Que Deus compartilha comigo Eu compartilho com a Cleide A Cleide também Compartilha comigo O amor precisa ser o que? Compartilhado Porque aquele que não ama Não conhece a Deus Porque esse Deus é amor Como eu não posso amar As ovelhas E principalmente Chega aquela parte Que Jesus fala assim Se teu inimigo Te der um dado Do lado esquerdo Aí tu oferece o que? Antes de tu oferecer o direito A pessoa já está dando Já está arrevidando Já hoje em dia É assim Bateu ali a dor Porque a Bíblia fala que No final dos tempos Infelizmente Essa profissão Tem que se cumprir No amor de muitos Seria o que? Vai acontecer Mas não precisa acontecer Com o Fábio Com a Roberta Com a Dulce Com o José Carlos Com o Gil Com a Selma Com a Michele Com a Alana Com o Pastor Evander Com a irmã Com o Rogério Com a irmã Margarete Com o irmão Josia Não precisa acontecer Com o Inerado Não precisa acontecer Com a Ilha Não precisa acontecer Com o Alex Com a Ilha Não precisa acontecer Com o Edival Não precisa acontecer Conosco O espiamento Do amor Ele só precisa Ser aquecido De que forma Nós aquecemos O amor? Jesus falou Que nós não estaríamos Sozinhos aqui Não foi a conversa dele? Ele falou Que alguém estaria Aqui com o outro Quem? O Espírito Santo O Espírito Santo E nós vemos Uma coisa Chamada consciência Que também Liga a vida Fazer escolhas Certas E escolhas Erradas Só um Deus Igual o nosso Deus Para nos amar Dessa forma E nos permitir Eu e a Roberta A gente não gosta De esse negócio De ligar dentro Lá da obra A gente tem um pensamento Igual Mas você é amor Por que? Porque Deus não quer Que você adore Ele com o robô Eu não posso Chegar para o José E dar um abraço Nele com o robô Eu sou obrigado A abraçar o José A jovem Um abraço Nele Eu sou obrigado Eu não posso fazer Nada por obrigação O que eu tenho que fazer É realmente Pelo nome da palavra Amor A gente tem que ser Delugido Porque de fato Nós vemos muitas pessoas Fingindo Que amam Que perdoam E são pessoas Que deixam A ira se pôr A ira permanecer Quando o sol se põe E nós precisamos Pedir a Deus Algumas coisas Tiago ele afirma Em sua carta Que se te falta Sabedoria Você vai fazer o que? Vai pedir o que? E se faltar a mão Eu vou pedir a quem? A Deus A Deus também Pedir E dá A ser cruzada É só pedir Credo Perceberei Essa é a realidade Essa carta Deus estava pensando Em você e em mim Quando ele enviou Jesus Cristo aqui E ele Me conhece Desde sempre Antes que você Seja erado No ventre da sua mãe Deus já estava Te amando E Deus quer muito Ser seu amigo Nesse relacionamento Te amando Muito mesmo Lá em João Agora Capítulo 15 Versículo 13 ao 15 Se você quiser Abrir sua Bíblia Se for rápido Ali João 15 13 15 Ninguém tem maior Amor do que eles De dar a alguém A sua vida Pelos seus amigos Vós sereis meus amigos Se fizerem o que eu Vos mando Se não obedecer a Jesus Não é amigo Já vos não chamarei Mais de céu Porque não sabe O que faz o seu Senhor Mas eu tenho Vos chamados amigos Porque tudo Quanto ouvir De meu Pai Vos tenho Feito conhecer Ninguém Tem maior Amor do que eles De dar a alguém A sua vida Pelos amigos Você teria A coragem De dar a vida Por alguém Entrar na frente De uma bala De um tiro Você teria Essa coragem De salvar A vida De alguém É por isso Que o texto Fala Ninguém Tem maior Amor Do que eles Ter De dar Alguém A sua vida Pelos amigos Às vezes eu falo Para eles Eu tenho Coragem De dar a minha vida Por você Pelo Gabriel Pela Isabela Eu tenho Coragem De dar a minha vida Pela igreja Pelas ovelhas Porque foi Para isso Que ele me colocou Aqui Para cuidar Tais Ovelhas E se eu Precisar Trocar a minha vida Pela vida Da igreja A minha esposa Vai ter que entender Isso Vai chorar Mas eu vou Dar a minha vida Esse é o sentimento Não Eu não mereço Que o senhor Me lave Aí Jesus Falou assim Não deixar Lavar teu pé Não tem parte Comigo não Aí ele falou assim Nossa Eu vou lavar A cabeça Lavar Vai lavar De pau preto Por dentro Por fora Não é? Que amor É esse Que a pessoa Desce da sua glória Desce da sua majestade Se esvazia Se torna homem Para ter fome Sede Frio E alguns sentimentos Que são comuns Ao homem Porque Jesus chorou Jesus suou Lágrimas Gotas De sangue Num momento difícil E ele sentiu Toda a dor Quando ele foi Tão curiosamente Atacado Pelos soldados romanos E pelos seus Também Que os morfetearam E conspiram Ninguém Ele sentiu Tudo na carne Um Deus Para fazer isso Ele precisa Te amar muito Ser baseado A sua glória E sentir Tudo isso Que a gente Não gosta de sentir Quem gosta de sentir Medo aqui Eu não gosto de sentir Medo Eu não gosto de ficar Assustado Quem gosta de sentir Muito frio Duvido que alguém Gosta de sentir Muito frio Fome Quando a barriguinha Começa a arrancar Opa Está na hora de Jogar alguma coisa Para dentro Quem gosta de sentir Fome A gente não gosta Mas a gente A gente aprende A conviver Com as dificuldades Jesus Ele orientou A seguinte forma No mundo Tereis Tem de bom O homem Porque Em todas as coisas Nada dessas coisas Pode nos separar Do amor de Deus Nada Aí já está Já também Outra passagem Da atua De João Capítulo 14 Que ele fala Nada Nem altura Nem profundidade Nem nenhuma outra criatura Nem o amanhã Nem o hoje Nada pode nos separar Do amor Estar Em Cristo Jesus Só quem pode nos separar Samos mais vivos Quando fazemos Escolhas erradas Quando fazemos Escolhas erradas A gente se separa Pelo amor de Deus Bom Deus Ele quer um relacionamento De amizade Com você e comigo Jesus Quer ser seu amigo E seu amigo Mais próximo Por isso Ele te amou Tanto que decidiu Dar a sua vida A vida dele Ou você Diz Samuel Tu não acha Que isso é muita honra Tu acha Que teu primo Tinha coragem Da vida dele Na teu lugar Não Ele disse Que tem A hora Tem Está em dúvida Tem Essa resposta É firme Igual rocha Ou é firme Igual gelatina Mas isso De fato É algo Que a gente Precisa parar Para pensar Será que teríamos A mesma disposição De Cristo De entregar O nosso filho A nossa filha Por amor De alguém Sabe por quê? Porque Deus te amou Tanto Que ele te tornou Sabe o quê? Filho dele Ele te tornou Filho dele Como é grande Como é grande o amor Do Pai Que nos concedeu Sermos chamados Filhos De Deus O que de fato Soma 1 João 3 Como é grande o amor Conto Pai Ele nos concedeu Ele nos concedeu Se tem misericórdia Misericórdia Você já viu A filha A filha A filha do quintal De casa E a Bíblia Já vem falando Disso ali Há anos E falou Que no final Dos tempos A coisa Ia ficar Bem pior Do que aquilo Que a gente Está assistindo Na televisão As coisas Vão piorar Mas entendo As coisas Precisam piorar Sabe para quê? Para que Jesus volte A apostasia Vai acontecer Você querendo ou não A falta de amor Vai acontecer Você querendo ou não Sabe por quê? Porque Jesus profetizou O trigo e o joio Vão estar juntos Dentro da igreja Você querendo ou não Sabe por quê? A palavra de Deus E a palavra de Deus Ela não muda E ela se renova A cada manhã O que se renova A cada manhã A misericórdia de Deus E pela misericórdia De Deus se renovar A cada manhã São as causas De não sermos o quê? Consumidos Segundo o profeta Jeremi Não é isso? Você é filho de Deus Deus tem um grande amor Por você E por mim Mas ele também espera Que a gente possa Replicuir Esse amor de volta Como é que eu posso Replicuir o amor de Deus De que maneira Eu poderia Replicuir o amor de Deus Amando o meu próximo Perdoando o meu próximo Ajudando o meu próximo E quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Às vezes o próximo Está mais próximo Do que você possa imaginar Às vezes você precisa Se ajudar primeiro Sabia? Às vezes você é o próximo Que precisa de ajuda E de mais E de mais E de mais E de mais Miserável pecador Que sou O bem que quero fazer Não faço O mal que eu não quero fazer Eu faço E os pecadores Eu sou O pior Às vezes você precisa Ajudar você Esse amor de Deus A palavra de Deus Ela traz Confronto Ela precisa Nos confrontar A mudar Mas isso é o amor de Deus Deus amou Tanto a cada um de nós Que ele permitiu Que todos pudessem Ser inspirados Nos escrituras Da Bíblia Inclusive está chegando Aí o dia da Bíblia A gente vai sair Para evangelizar Nesse dia Vai ser um dia Exclusivo Para a igreja Estar do lado De fora Tá? Deus inspirou Homens Para escreverem A palavra de Deus E através Dessa palavra Escrita Hoje Nós somos Iluminados E iluminados Para que? Para sermos melhores Para aprendermos A amar Eu preciso De fato Aprender a amar Todos os dias Todos nós Ninguém é melhor Que ninguém Todo dia É dia de aprendizado O amor de Deus Ele te protege O amor de Deus Ele tem um cuidado Todo especial Comigo e com você Como é precioso O teu amor Ó Deus Os homens Encontram refúgio Sobre as tuas asas Salmos 36, 7 O amor de Deus Deus nos envolve Mas ele nos faz Cuidado Permita que o amor De Deus Te mostre a direção O caminho Te mostre O caminho A verdade Te mostre a vida Permita que o amor De Deus Traga pra você O entendimento Que você precisa Porque é no amor De Deus E o cuidado Pobre por amor Por amor de vocês Para que por meio Da sua pobreza Vocês se tornassem Rio Que Deus é esse Que Deus maravilhoso Jesus Jesus deixa Toda a sua glória Todo o nisso Tudo por você Aceitou sofrer Aceitou morrer Naquela cruz E o que você tem feito Para retribuir Todo esse amor Eu posso te dizer Que tudo que eu faço Ainda é pouco Não sei você Mas eu posso dizer De mim Que a salvação É individual Quisera eu poder Falar assim Olha meu filho É salvo Minha filha É salva Minha esposa É salva Todas as minhas Ovelhas São salvas Quisera eu Poderia fazer isso Mas não É individual É igual Livio Arbito Não tem jeito Não tem pra onde correr Roberto Não tem pra onde correr A verdade é essa Que eu preciso Chegar pra Deus E falar Senhor Perdoa minha falta de amor Me ensina a amar Como seu amor Nós temos a mente de Cristo Se nós temos a mente de Cristo Nós temos que aprender Com Cristo A perdoar A dar a nossa vida A estender a nossa mão A abrir o nosso coração E a nossa mente Pra que Deus possa De fato Nos conduzir Águas tranquilos E pastos verdejantes Às vezes queremos Muito alto Da parte de Deus Duvido Que não tenha Ninguém aqui hoje Que não queira A água de Deus Duvido Esse interesse É comum a todos Todo mundo Quer alguma coisa De Deus Principalmente O amor de Deus Porque sem esse amor De Deus Nós estaríamos Hoje Debaixo da ilha de Deus O que nos separa Da ilha de Deus É o amor de Deus Mas é quando você Confessa A Deus O seu amor por Ele Romanos 10 9 e 10 É um exemplo disso Se com a tua boca Confessares E com teu coração Peres Será o que? Salvo É com a boca Que se faz confissão Então você precisa Chegar pra Deus Não é pro pastor Até porque Jesus já Rasgou O véu Do tempo O que nos separava De Deus Não separa mais Agora você tem Toda a liberdade Pra se aproximar De Deus E falar com Ele Senhor Eu quero amar mais Eu quero perdoar mais Eu quero crucificar As minhas paixões Na cruz Eu quero crucificar De fato Toda a minha carne Na cruz Eu vou pecar amanhã É fato Depois de amanhã Também Porém Se a gente Se coloca Todos os dias A disposição De Deus Fica fácil Entender E compreender É o amor De Deus Que nos dá A oportunidade De mudarmos Todos os dias Lá no início Deus criou Todas as coisas E Ele continua Vendo oportunidades Aí agora tem que ser Rebrado Peresite Parar E ouvir No início Deus criou Todas as coisas E Ele continuou Criando a oportunidade Para a tua vida Para que você Possa se arrepender Se humilhar Diante Da potente E poderosa Amor de Deus E falar Para Deus Ah papai Pais incrível Tenha misericórdia E me ajuda A amar Como o Senhor Amor Me ajuda A entender Esse amor Porque o Senhor Se esvazou Da sua glória Da sua graça Habitou entre nós Nós o vimos E o tocamos Como dizem lá Na carta de João A primeira carta O lóbulo se fez cá E o lóbulo está aqui hoje Para te curar Para te transformar Para te libertar E para colocar em você Um amor de egoíno e verdadeiro Que só Cristo pode te dar Amém? Vamos ficar de pé Amém? E agradecer a Deus Por esse momento Na presença dele E aos teólogos Que estão nos assistindo Aqui também Fica aí O parabéns aqui Para todos Esses homens relevantes E se hoje Você tem a palavra De Deus Traduzida Foi porque teólogos Também Se esforçaram Para que você pudesse Ter a palavra de Deus E ela precisa ser Viva E principalmente Como acrediteu lá A gente precisa viver isso Viver o amor Viver o perdão Viver tudo isso Está na palavra? Então não se quer falar E sem palavra Não dá Por isso que Procura apresentar Te a Deus aprovado Como o homem Que maneja bem A palavra da verdade E título 2.8 Para completar A segunda parte Do versículo lá Título 2.8 Linguagem sã Irrepreensível Para que o inimigo Não tenha Nada O que falar E bata ele Retirado Então que Deus Possa colocar Esse sentimento E essa Autenticidade Do amor dele Nas nossas vidas Que o ágape de Deus Esteja E permaneça Sempre Nos nossos corações Pai Pai Grato que somos Senhor Pelo teu amor Único Genuíno E verdadeiro Ao ponto de enviar Seu filho Jesus Aqui na terra Abriu mão Da majestade Da glória Para sofrer As pisaduras As maldições Tudo aquilo Que nos afastava Do Senhor Ele carregou Naquela cruz Crucificou Naquela cruz E como Seguidores de Cristo Temos que aprender A crucificar Todos os dias A nossa carne E alimentar O Espírito Para que Os dons Sejam praticados E que esses dons Ao serem praticados Possam ser Para a glorificação Do teu nome E não para a vaidade Para a soberba Da carne Que possamos ser Guiados pelo teu Espírito Santo A fazermos a vontade Senhor A sua vontade Que nós sabemos Muito bem Ser boa Perfeita E agradável Por isso Senhor Perdoa A nossa falta De amor Perdoa Senhor As nossas fraquezas Perdoa Senhor As nossas injúrias Perdoa Senhor Quando Não conseguimos Liberar Perdão Nos ensina A perdoar Porque sabemos Que se não Perdoar Não seremos Perdoados Naquele dia Se não Amar É aí O Senhor Que estará Sobre nós Por isso Nos ensina A amar Como o Senhor Amor Nos ensina A respeitar Como o Senhor Respeitou Nos ensina A ter humildade Como o Senhor Teve humildade Ao ponto Ao ponto de se esvaziar Estar com cada Estar com cada um De nós E principalmente O amor Do Senhor Possa estar Também Com cada um De nós Com todo O povo De Deus Espalhado Sobre a face Da terra E com toda A Israel A igreja A igreja de Cristo Diz Antes de sair Sente Ore ao Senhor E depois Dessa oração Silenciosa Nós estamos De fato Com o ponto Encerrado Amém Amém Amém